Pra repetir o seu beijo O tempo foi voltando a ser eu E voltando a ser eu eu não te agradei Não que eu seja ruim, mas como competir Com o cara perfeito que eu inventei Quem é que nunca fiz dizer o que não é no começo? Quem é que se apresenta já apresentando os defeitos? Imagina se eu chego e falo, foi prazer, eu fumo, eu pego, eu já peguei meia cidade Se eu não ia me dar credibilidade Quem é que nunca fiz dizer o que não é no começo? Quem é que se apresenta já apresentando os defeitos? Imagina se eu chego e falo, foi prazer, eu fumo, eu pego, eu já peguei meia cidade Se eu não ia me dar credibilidade Falei com a voz bacia, troquei seu nome por vida Fiz promessas que nunca seriam cumpridas Mas com o tempo foi voltando a ser eu E voltando a ser eu não te agradei Não que eu seja ruim, mas como competir Com o cara perfeito que eu inventei Quem é que nunca fiz dizer o que não é no começo? Quem é que se apresenta já apresentando os defeitos? Imagina se eu chego e falo, foi prazer, eu fumo, eu pego, eu já peguei meia cidade Se eu não ia me dar credibilidade Quem é que nunca fiz dizer o que não é no começo? Quem é que se apresenta já apresentando os defeitos? Imagina se eu chego e falo, foi prazer, eu fumo, eu pego, eu já peguei meia cidade Se eu não ia me dar credibilidade Aí sai a roda da igreja E 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 aí sai a roda da igreja Obrigado.